E comigo aqui em São Paulo, ela que representa a gripe St. John's, Helena Murtin, tudo bem Helena? Muito bem, e você? Helena, Helena, que é bom nos encontrarmos, não é? Vale, uma imensa surpresa. Helena, o que é a Helena Murtin, não é, traz para este verão? Já tem alguma ideia? Muitas cores, não é? Não, eu sei que o verão vai vir com cores, texturas diferentes, comprimentos diferentes, mas eu estou embarcando agora para fazer os meus pedidos. Então eu ainda não fiz nenhuma coleção, as daqui de São Paulo eu já fiz, só sei que são cores, mas nada de muito, muito assim, significativo. A St. John, por exemplo, que é meu carro forte, eu só vou ver dia 2 de agosto, é que eu vou fazer o pedido. Eu estava perguntando para a Helena qual é a fórmula dessa beleza da Helena, porque cada vez que eu encontro ela está mais jovem, mais bonita, cortasse o campeão. A gente está fazendo hoje, cheguei na fazenda, tomei um banho, a Epp falou, quer ir ao desfile do, a Epp que me convidou, não foi nem um grupo de moda, vamos ao desfile do, como é que chama? Walter Rodrigues. Do Walter Rodrigues, eu achei ele o máximo. Fiquei, claro, correndo, vamos embora. Então cheguei em casa e, tum, estou aqui com ela. Agora eu sempre destaco as joias da Helena, em especial a pérola Salsi, que está em alta, lindas as tuas pérolas. Essa aqui é uma gold e uma white, que está na moda, né? Onde é? É da, esse aqui que é bonito, é o black diamond, é do white diamond. Isso é sempre da Ada de Mourinho, é isso aqui também. Black and white. Brilhantes, não é? Adoro uma joia. Adoro. Quem não gosta, está chique, hein? Como é que está lá o pessoal? Tudo bem, tudo tranquilo, quando é que vai ao sul novamente? Gosto a Eva, que está com o programinha que nós estamos lá. Helena, alguma previsão de viagem nesse semestre? Hoje, eu primeiro agora, não, eu estou indo com viagens aqui, com amigos meus, fazendas, etc. Mas eu primeiro estou indo para Nova York para fazer as coleções. Hoje, ao meio dia, eu falávamos da Helena, porque estivemos com a Milu Vilela no Man. Ai, é um amor. E eu quero saber, como é que está a vida social aqui em São Paulo? As coisas acontecendo? Nossa, agitadíssima. A Lucila Diniz resolveu entrar de novo na parada, está dando jogo toda semana com jantares maravilhosos. Cinco mesas, seis mesas. E a gente estiver, sair de lá às quatro da manhã, está começando a ferver de novo. Helena, estamos aí, indo já para ritmo de final de ano. E o teu Réveillon foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, com o Herbe, todo aquele pessoal. Vai repetir. Mas eu quero saber, vai ser lá? Vai ser lá, nós de novo lá. Está fechadinho, vai ser bonito lá, né? O que é aquela queima de fogos? Coisa linda. Você imaginou no 2000 o que vai ser? Só tem que ser no Copacabana Palace. Vai ser bem maior, não é? Vai. Estamos combinados de ir para lá. Está certo. Esta é a Helena Motini, Over Fashion. Um prazer te ver, Helena. Eu também, grande. Você está muito bonito. Ah, obrigado, querida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.